O CONCEITO DE ASCENDENTE Muito bem, então ontem a gente estava falando do conceito de ascendente relacionado ao propósito da vida. E a gente viu como existem, digamos assim, quatro grupos funcionais, entre aspas, de propósitos da vida. Ou seja, o que a gente chamou de forro, terra, vento e água, ok? Em sânscrito, respectivamente, tejas, prutvi, vaio e jala. Pode ser água também, mas... Só com uma informação aqui, certo? Hoje, a nossa jornada, o maravilhoso e muitas vezes esquisito para mim, eu confuso um dos de outros, é sobre o conceito de regente do ascendente. Então, essa palavra aqui, lagna, vocês já conhecem, que é ascendente. O da é lagna, é o ascendente de regno. E lagna, pode ser escrito com um S com um acentozinho, que é de Shiva, tá? É o regente do ascendente. Então, de uma maneira muito simples, é importante botar uma tabela de signos e de astros. E se vocês me permitem, vamos fazer isso direito. Temos um círculo e aqui em cima a gente tem leão, um só, ok? Aqui dá o signo de leão, é o 5, tá? Aqui embaixo, a gente tem aquário com Saturno como regente e o signo 11, ok? Vocês já já vão entender por que eu comecei para o leão, tá? Do lado do leão, a gente vai ter, aqui vai ser 5, 6, 7, etc. A gente já entendeu que roda nesse sentido antiorário, ok? Então, o 4 vai estar aqui. E a gente vai ter, aqui você desenha mais ou menos o centro do relógio, tá? E aqui a gente vai ter dois signos extras. Aqui vai ter a lua, no signo de câncer, com o número 4, ok? Aqui ainda vai ter que entrar outro, que é gêmeos. Então, aqui vai entrar gêmeos. E aqui vai entrar... Como é que é o nome daquilo? Virde. Esses dois vão dar mercúrio. Então, depois de câncer e leão, que é respectivamente lua e sol, mercúrio, que é o astro mais próximo, está do lado, ok? Então, lembra sempre do leão e do câncer, porque é dali que estrutura tudo. Aí, depois de mercúrio, quem vem? Vênus, certo? Então, Vênus vai estar onde? Vênus vai estar em touro. Espera aí, aqui já tem três, então touro vai estar aqui. Está touro. E aqui é Vênus. E aqui vai estar o quê? Libra. E aqui vai estar Vênus também. Certo? Então, aqui é dois. Aqui é três. Aqui é seis. Aqui é sete. Ok? Então, a ordem. Minha, velha, trária, terra, meu. Aí, Marte. Aqui vai estar oito, Marte. Aqui era para ser escorpião. Escorpião. Marte. Oito. E aqui vai estar Ares. Ares. Marte. E um. Ok? Tudo bem? Até a minha, velha, traga o meu jantar. Júpiter. Aí, Júpiter vai estar aqui em peixes. Peixes vai estar aqui. E aqui está Júpiter. O signo de Júpiter é tipo um quatro, tá? O símbolo de Júpiter. Aqui é doce. Ok? E ao mesmo tempo, Sagitário. Sagitário está aqui. Ah, Júpiter de novo, tipo um quatro. Nove. Ok? Sopa, que é Saturno. Vai estar aqui com Capricórnio. Aqui é Saturno. E dez. Então, basicamente, a ideia é isso. Sol e Lua. Leão e Câncer. Aí vai andando. De um lado, Virgem. De outro lado, Gêmeos. De um lado, Libra. De outro lado, Toro. De um lado, Escorpião. De outro lado, Ares. De outro lado, Sagitário. Sagitário, Peixes. Depois, Junta de novo, em Capricórnio e Aquário. Ok? Então, só para facilitar a confusão. Os que eu vou envolver em vermelho são os astros regentes. E não só por acaso, mas também parece que temos uma função nisso. Os únicos que estão no lugar errado, entre aspas, é Sol e Lua. E são os únicos que governam o signo Sol. Até que o erro saiu legal. Ok? Então, todos os astros governam dois signos, menos Lua e Sol que governam um signo Sol. Ok? Porque eles não precisam dar a história de dois signos. Regem o Cosmo todos a partir deles hoje. Ok? Então, quem é o regente do signo de Câncer? Pergunta. Lua. Quem é o regente do signo de Capricórnio? Capricórnio. Quem é o regente do signo de Escorpião? Marte. Quem é o regente do signo de Árabe? O que é o regente do signo de Câncer? Marte. Quem é o regente do signo de Câncer? Pergunta. Deu para entender que pegou, né? Tem que olhar, mas não guardou tudo. Mas sabe olhar no ar. Já tem a informação. Não estou esperando que vocês já saibam responder isso de copo. Ok? Tudo bem? Quero ir te copiar sobre o meu... Tá. O que isso significa de uma maneira muito, muito, muito importante? Esses signos são as áreas psíquicas que cabem em ação melhor desses planetas. Desses astros para o ensino desse Sol. Tá? Porque o Sol não é um planeta. Ok? Então, a ideia é o seguinte. Por que que o Sol rege Leão? Porque o ambiente psíquico de Leão, as características do que o Sol quer fazer, ali é o lugar onde ela se sente em casa. Então, uma pessoa que gosta de cozinhar, qual é o lugar que ela se sente em casa na casa? A cozinha, em termos. Ok? Uma pessoa que gosta de dormir, qual é o lugar que ela se sente em casa na casa? Um quarto. Uma pessoa que gosta de surfar, qual é o lugar que ela se sente em casa na casa? No pôster de uma mega onda na Bahia. Entende qual é essa ideia? Existem alguns lugares psíquicos do Zodíaco que são mais afinados com que cada astro gosta de fazer. E esse é o mapa dessa relação psíquica em que cada um dos astros vem fazer. Como a gente não está descrevendo todos os astros, apenas aceitem isso como uma informação inicial, que ao longo do tempo vai fazer cada vez em um sentido. Ok? Vidas afora. Fica tranquilo. Tá bom? Então, esse é o conceito de Lagundesha, o regente do ascendente. Tá? Então, informação importante. Por exemplo, vamos pegar aqui esses dois que são muito próximos, Capricórnio e Aquário. Tá? O Saturno de Capricórnio é um Saturno muito diferente do Saturno de Aquário, como a gente viu. Certo? O Saturno de Capricórnio era aquele cara que queria fazer e acontecer, transformar o mundo, não podendo parar de trabalhar nunca. E o Saturno de Aquário era aquele poeta querendo fazer com que a utopia pudesse ser alcançada. Tudo é Saturno, em um certo sentido, mas nem tudo aquilo que é Capricórnio é Aquário, nem tudo que é Aquário é Capricórnio. Certo? Então, muitos astros têm características psíquicas que parecem não ser a mesma coisa. Por exemplo, Marte, em Ares, que é aquele Aquiles super vericoso, parece ser diferente do detetive de escorpião. Mas a gente tem um chamado, tá? Que é o chamado para ação. Ok? Então, de uma maneira muito, 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 exageradamente muito sintética, Sol, vamos colocar como uma palavra-chave, o Sol, verdade. Ok? Lua, emoção. Estou seguindo a ordem, não? Não, todo mundo me consegue recuperar, porque eu tenho muitas filhas de prestar atenção e recuperar o meu tempo. Fique tranquilo, que daqui a pouco eu dou um tempo. Tá? Deixa eu só fechar isso daqui. Mercúrio, que é o símbolo de Vênus com uma lua em cima, é pensamento. Depois de Mercúrio, Vênus. Prazer. Também, mas para você se comunicar, você tem que pensar. Vem de reto, tá? É uma palavra só. Cada Ares tem são 20 mais, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia, assim, muito grosseira, de cada uma dessas. Marte, ação. Contra cima de Vênus. Mercúrio. Marte, ação. Ok? Júpiter, espiritualidade. Espiritualidade. Saturno, responsabilidade. Então, cada um desses astros, principalmente os que são duplos em termos de signos, eles vão ter maneiras diferentes de se expressar. Um Mercúrio em gêmeos, que é se comunicar. Um Mercúrio em virgem, que é aprimorar. Um Mercúrio, um Vênus em touro, que é regredaço. Um Vênus em Libra, que é sair para uma festa. Um Marte em Ares, que é ir para a guerra. Um Marte em escorpião, que é se aprofundar nos mistérios. Um Júpiter em Sagittário, que é catequizar e evangelizar o mundo. Um Júpiter em Peixes, que é meditar o tempo todo. Ou estar em comunhão com o Divino, não precisa necessariamente se aprofundar em expressão. Um Saturno em Capricórnio, que é se responsabilizar pelo trabalho. Um Saturno em Aquário, que é se responsabilizar pelas ideias de um mundo melhor. Ok? Então, entende como cada astro tem uma característica mais inata. E como isso pode se manifestar. Então, independente de qual a casa que o astro for parar, que é o que a gente vai chegar lá daqui a pouco, ele vai levar uma palavra junto com ele. Ele vai levar um fundamento junto com ele. E a casa vai ser aonde ele vai ter mais sentido de fazer isso. Ok? Até aqui? Faz algum sentido? Faz algum sentido?